Visitamos o mercado de pulgas e museu Vila Italiana que fica na subida do Morro da Cruz em Nova Trento, Santa Catarina. Lá ouvimos histórias de como era antigamente, ouvimos a história do rádio onde tudo começou, aprendemos como era feita a farinha de fubá e vimos muitas peças raras da década de 30 a 2000. Vejam esse vídeo até o final como nossos pais e avós viviam antigamente. Então pessoal, estamos em Nova Trento, Santa Catarina, nesse domingo, de chuva, recebendo aqui uma família de canelinho. Muito bem, meu nome é Agostinho, sou dono aqui do museu e da Cantina Italiana, restaurante pousada. Vamos falar aqui sobre o milho, sobre a tafona, que molha o milho ainda no sistema antigo na pedra. Você é nosso convidado para vir conhecer. Pessoal, hoje estamos plantando o milho roxo, está vendo? É o milho indígena, o milho dos incas, né? Antigamente. Temos o milho amarelo, está aqui. De molhado também está aqui a soca, né? Temos o milho pessoal branco, está vendo? Esse milho aqui, plantando também milho branco. E temos o milho aqui laranjado, que vem lá do norte da Itália, lá de Pio Monte, Rotinho, Val Sugano. Trouxemos lá e estamos plantando em Nova Trento. Aqui dentro está o milho amarelo na caixa. E aqui pessoal, está a pedra, que vai moer o milho na pedra. Qual é a vantagem de moer o milho aqui? Concentra o amido do milho pessoal, que é o ponto branco, no meio da farinha. No fubá comprado no mercado, não tem essa vitamina importante do milho. Eles tiram fora para fazer a maisene, tá? E por que eles não deixam? Porque pode azedar o fubá. Essa farinha aqui, ela é in natura. Se você levar o consumo dela, o prazo é 20 dias. Tá? E senão você tem que pôr na geladeira. Antigamente não tinha nada de prazo de validade. Nem o leite, nem o ovo, nem o vinho, nem a farinha. Tudo era feito conforme a nossa necessidade. Hoje é tudo com validade. Ok? Vamos moer, vai fazer um barulhinho, você vai gostar. E fica de olho aí. A pedra está aqui dentro. Vou ligar. Só uma pedra está aqui, ó. O milho está caindo lá. E a farinha saindo aqui. E, lógico, pronta lá na frente. Aquele branco lá é o amido do milho. Essa é a verdadeira farinha pra polenta, pra pão, pra doce. Venha logo a frente, venha conhecer, você é nosso convidado. Então, o tamanco era o primeiro sapato a ser usado, homem e mulher. Durante o dia no pé, de noite na bunda dos filhos. Aqui era a meia faculdade. Aqui depois nós temos o surgimento da conga e o quixote. Por que tamanco? O primeiro que usou era o manco, ficou o tamanco. O quixote, o primeiro que deu um chute bem dado, ficou o quixote. Aqui depois virou chuteiro. Aqui entrou o pinico debaixo da cama. Antigamente ia tudo por baixo, hoje vai tudo por cima. Aqui é caneco de shopping. Aí tu fazia o número um, aqui o número dois. Abria a janela e jogava fora. Aí as galinhas comiam. Depois tu comia galinha. Depois tu pegava o verme. Aí do verme vinha o remédio do verme. Aí tu jogava no meio da baraneira. A galinha comia e a pessoa comia a galinha de novo. Tu tava sempre com o verme. Então, no pé antigamente nós tínhamos o bicho do pé. Na barriga nós tínhamos o verme. Na cabeça nós tínhamos o pioto. Tu ia dormir, tu tinha pulga. Tu abria a boca, tu comia o cupim. A barata do lato e larga a ticha era sobremesa. Corta cabelo. No começo. Aqui ó. O filho não tinha escolha de corte. Era raspar e tirar o piolho. É o que tinha. Não tinha corte neymar, corte gambar, nada disso. Arranca dente. O dentista era prático. E tu tava com dor de dente. Então tu apontava o dedo e o dentista ia arrancando. Até acertar aquele que doía. Três passaram por lá e tu tava sem dente. Aí ele vendia a chapa, tu ficava sem dor e ele com o dinheiro. Dava certo pros dois. Anestesia. O pai do lado do filho. E a cachaça. Depois tu podia tomar uma molinha. Cigarro, pessoal. Surge dessa fruta aqui. O que cai lá no mato. Surgiu o cachimbo. Depois do cachimbo, surgiu o palheiro. Feito com a palha do meio e do meio. Onde é que ia o cigarro? Aqui de palha ou cachimbo. Atrás da antena parabólica aqui. Hoje é maconha e crack. Isso aqui, pessoal, foi feito uma boa parte do mundo. Por pessoas que tinham calma, paciência e pensavam. Hoje nós não temos mais calma, não temos mais paciência e não pensamos mais. Quem pensa são as máquinas por nós. Nós temos pressa pra tudo. Na mão do nosso imigrante. Tudo tinha cabo. Tudo tinha cabo. O carro dava no meio da mão. Hoje é tudo botão e toque de tela. Onde dá o carro? Na ponta do dedo. Não é certo? Aqui. Aqui, pessoal, moedor. Aqui é o café amarelo, tem o café vermelho também. Aqui dá um moedor de grãos. Aqui de carne. A furadeira no começo era o trado. Daqui surgiu sacaronha, pra tirar a roda do vinho. Daqui. Aqui a segunda furadeira era o arco de pua. Depois veio com o rolamento e veio a parte elétrica. No começo os pregos eram de madeira. Depois veio prego de ferro. Depois entrou a madeira serrada e foi diminuindo o tamanho dos pregos. Aqui em Nova Trento, nós íamos pra caçar. Aqui dentro tinha o chumbo e a pólvora. Carregava nas pingadas da pica-pau. Carregada pelo cano, por aqui. Se tu tinha frio, laberintito, eu tava bem, mas tu não conseguia carregar. Se tu carregava demais, o tiro saia pela culatra, saia por aqui. Moreu mais gente por aqui do que pelo cano ali. Aqui, pessoal, na frente, aqui vamos falar então de acender dentro de casa uma luz. Era lamparina, ou lampião. Hoje a maioria acende a luz e não apaga. Aqui em Nova Trento, emplacamento de carroça, carro de boi e bicicleta. Tudo era emplacado. Esse documento comprou em 1947 que o seu Giacomo Esperancino emplacava o carro de boi. Então é sinal que já tinha alguém ganhando de alguém roubando e não mudou nada até hoje. Aqui, relógio. No começo ele era no bolso. Quem é que trouxe o relógio do bolso pro pulso? Santos do morto. Quem é que mandou ele de volta no bolso? O celular. Quando tu fazia assim pra ver a hora, tava tudo bem. Quando tu fazia assim, tava ficando sério. Isso é depois dos 40. E depois dos 50, tu fica um pouco surto. Aí a idade já diz, 60, 50, 50, 60, 60. Aí tu ganha barriga, o cupim e a broca te comendo. Aí tu passa a virar um tucano, só barra. Pra controlar a pressão, controlar o diabético, controlar isso e aquilo. Aí 70 só tenta e 80 e inventa. Pilão. Tirar a caixa de alimento. Televisão. A válvula. Tinha que ligar, esperar e rezar. Pra ver se vinha alguma coisa. E na hora que vinha, que tu queria ver, ela saia fora do ar. Três peças aqui. Pra castrar animais. Botar o nevo aí e batia a camareta. Castrar o animal dessa forma aí. Ia aqui pra passar roupa e passar trabalho. É. Então a brasa ia aqui dentro. E hoje a brasa pra nós vai aonde? Na farquinha. Ó, que beleza. Melhorou ou piorou? É. Aqui então ferra de passar roupa e passar trabalho. Aqui máquina de costura. No começo era na mão. Depois veio no pé. Depois veio motorzinho aqui. E depois veio pique de luceira da van. Melhorou também. Aqui passar no chão. Escovão. No começo era assim. Aqui também era uma academia. Hoje é dez pra engordar e vinte pra emagrecer. Depois veio a enceradeira. Depois veio o piso cerâmico. Depois veio o fogo ceranado. Depois veio o robozinho. Qual é a diferença? Nem tudo que tá dentro desse aparelho, que tá no meu museu, tudo aí, o nosso negócio, o nosso dinheiro e a nossa digital. Nem tudo que tá aí é verdade. Tudo que tá no museu é verdade. Passou na mão dos nossos pais, nossa também, avô e bisavô. Aqui é fato real. E ali nem tudo que tá aí é verdade. Qual é a nova forma? É essa aí. Uma vez nasce era dominado pelo sistema religioso. Depois político. E hoje nós somos dominados pelo sistema financeiro. Tu não consegue abrir o celular sem botar a tua impressão digital lá. E ali é o único aparelho que fizeram que tu consegue fazer uma prova contra ti mesmo. Depende do que tu fala, o que tu faz. Se me der tudo certo, sem problema nenhum. Mas antigamente se me desse errado, alguém tinha que provar. Sim. Hoje a tua prova tá aí. Dentro da tua casa, no teu bolso. Então, cuidado com o que fala e o que faz. Sim. Só esse é o ponto. Mas é uma ferramenta espetacular. Se acende a luz. Ah, isso eu também já usei. Isso é uma máquina semeadeira. Ou botar adubo na terra. Só com semente ali. Enchei aqui ó. De produto. Bate com ela fechada. E fecha. Ela solta. Bate. Fecha. Ela solta. Essa aqui eu também trabalhei muito. Essa aqui é o que? Essa aqui é o que? É, eu trabalhei muito com esse aí. É. É o machado. Aqui é onde os caras... Me diz o negócio pra acender fogo. É. Ela pousava na tapona. É? Que daí alguém ficava fora e fazia assim. Aí acendia aqui a brasa por baixo. Puxa. E aqui tava o ferro. Aí tu vê. Pega aqui onde deu o ferro e... Pá, pá. Vai pra levar as ferramenta. Olha que tamanho. Tô que nem o... Tô que nem o... Tô que nem o... Tô que nem o... Aqui é o açapão. Aqui é a arapuca. Ah, tu nem sabe o que é isso, né? Isso aqui é o que, Camille? Não. Isso é um objeto meio... Isso é moderno, Camille. Isso ali em cima ali. Sabe o que é aquilo ali? Ah. Botaram boi, né? É uma canga. Ah, canga ali. Eu achei que era esse negócio. Esse ali, ó. É um arado de uma folha. Puxado pelo boi. Ah. Isso aqui, ó. É outro arado de uma folha também. Puxado pelo boi. É tão amanhã, hein? Gostaria dessas folhas. É, amanhã. Aqui é a... A cancela da carroça. Aqui pega na parte da carroça e que fica o de oxe. É o chá. Ah. Aqui ó. É. É. Você tem balanço também, né? É. A bacia, a letra de autorrei, irmão. Prensar. Aham. Autorrei de prensar. Nossa. Colocava um pano ali, né? É. Ó, ali é tudo arado, cultivador, leirador. Eu já abri com isso tudo aí, né? Capinadeira. É. Leirador. Capinadeira. Olha que capricho, essa casinha feita de palito e palé. Parece as minhas maquetes quando eu fazia pra escola. е. Tchau. Prensar. Meu Deus. Tchau. 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 a gaita, olha só aqui é um quarto? é, olha a gaita ali que legal, né? a única coisa que deu certo pra hoje tá aqui dentro desse quarto a única, o mais mudou tudo não, a única coisa que deu certo antigamente hoje foi a calça rasgada então era um ponto relaxado e hoje é moda o mais mudou tudo calça rasgada antigamente tu não podia botar tava sempre com remédio é, tipo assim, olha a bota ah, tem um monte ainda ó, bicicleta barra circular olha lá, eu tinha uma dessa olha a bomba de chupirinho é essa ainda é moda legal, né? legal, né? só pra ver o trabalho que eles passavam olha aqui, ó, só um comparativo aqui nessa cama aqui a outra não é diferente cama baixa, né? baixa aqui, ó pequeno começo de dormir no chão estreita hoje a cama é mais alta ela é mais larga qual era a vantagem só um comparativo, tá? qual é a vantagem dessa cama aqui em relação a outra? isso não é regra pra ninguém aqui, colchão, palha de milho travesseiro, pena de galinha cama apertada casamento 60 anos, 70, 50 anos pouca separação cama alta larga aqui, o que que tinha antigamente? aqui no meio o terço hoje no meio do casal celular controle do ar-condicionado controle da televisão controle do som controle da curtida o cachorro um gato o filho o neto nove coisas não sei se tá o terço aqui quem manda? antigamente era só o homem hoje ninguém sabe quem manda bom, né? são direitos adquiridos só tô fazendo comparativo, né? hoje geralmente casamento nem todo mundo casa normal na igreja tudo certinho, né? a maioria se junta se conhece e depois de repente é mais tarde de casa normal hoje em dia é assim eu falo comparativo então aqui existia muito respeito existia o homem que mandava existia muita parte religiosa e a mulher também não tinha muito onde sair, né? ela era dependente ao homem hoje ela é dependente sozinha, né? sim então se ela sair de casa antigamente ela ia pra casa do pai de repente ela era rejeitada entre aspas, né? ou pela sociedade muito falada, né? hoje em dia fica uma coisa meio normal e tinha muito a parte religiosa entendeu? então esse é um comparativo da cama como era e como é hoje é que nem quando eu comparei a calça rasgada é fato real a calça rasgada tá ali no guarda-roupa rasgada e hoje em dia tá na mora toma banho aqui nessas bacias hoje se toma banho de uma hora e meia mais ou menos debaixo do chuveiro a lamparina era a luz que tinha hoje a maioria acende a luz e não apaga aqui tomar um banhozinho ou aqui mais rapidinho aqui o imigrante lavava o rosto debaixo de braço e os pés depois a mãe fazia o pão e o macarrão e dava sério aqui nesse bercinho se criou sete, oito filhos ou dez, doze num berço desse aqui a roupa ia passando de um pra outro outra coisa curiosa aqui dentro o filho só tinha a chupetinha não tinha esse negócio a mulher engravidou uma festa a mulher descobriu o sexo da criança mais uma quando nasce o filho mais uma festa e todo ano uma festa antigamente não tinha nada disso lógico hoje é bom festa tudo comemorar interessante só faço comparativo e aqui então nessa casa aqui pequena assim viveu era da minha tia uma réplica oito pessoas tinha o soto morava lá em cima e a comida feijão minestra a polenta e tudo derivado da galinha do porco e do animal da vaca ou do boto e o mais era plantar e tudo feito sem higiene esse era um grande problema porque que moria muitas pessoas novas comia coisas boas mas exagerado não sabia o que era um colesterol o que era um diabetes o que era uma hérnia o que era uma úlcera moria de infarto não tinha prevenção não tinha higiene era tudo descalço naquela enfermidade era bicho era piolho era pulga cupim barata rato enfim e era dor da casa um monte de criação então não tinha higiene então esse era um problema que faltava higiene e prevenção outras pessoas comem coisa talvez mais errada e vivem mais esse é o ponto essas são as diferenças né olha aqui o penico o doguinho a cozinha nossa aqui ele tá vendo e enquanto lá naquela casa do horário volta lá eu vou lá ligar uns aparelhos bem interessantes pra vocês ver como é vamos olha aí olha só ei vem pra cá que aqui é o coração do museu vai gostar é diferente comigo aqui e vai mudar bastante pessoal aqui nós vamos falar da música tá o começo da música no mundo pessoal nosso museu tem 12 pavilhões mais de 20 mil peças e aqui nesse pequeno espaço são rádio rádio a fábula que se deu na década de 20 até década de 60 depois deu rádio transistorizado nossos imigrantes italianos vieram de Trento na Itália em 1880 de 75 36 dias no navio até São Paulo de Positai Jair e Nova 3 entraram próximo das montanhas e sempre do lado da água e conseguiram sobreviver aqui dois pequenos transmissores que éramos usados nos conflitos antigamente que movimentam as pessoas de um lado com o outro hoje não é diferente vamos falar da música pessoal não sai daí que você vai gostar na minha mão possivelmente os primeiros vinil feitos no mundo lá na Alemanha fizeram a música fizeram o disco e fizeram o aparelho que se chama Realejo sem ajuda do celular sem ajuda do computador sem pressa sem ajuda do Google da mulher do Google a dona Alexa e sem a inteligência artificial fizeram tudo isso e o controle remoto está na minha mão e funciona até hoje você conhece esse aqui que está no museu faz tempo aqui é pilha bateria tem prazo de validade aqui não tem funciona até hoje vou colocar no lugar certinho dele vai dar início a uma música uma canção natalina em forma de notas musicais como eu falei pessoal esse aparelho não tem agulha e não tem alto-falante e o disco é de metal pessoal esse furinho que vocês percebem ali ou aqui são notas musicais essa é uma canção natalina esse aparelho o nome é realético feito sem a ajuda do celular e do computador tem mais de 150 anos hoje quem pensa pra nós e por nós a maioria dos casos são máquinas a gente só pergunta e eles respondem na sequência pessoal da transformação entrou esse outro disco aqui que você está achando que é o vinil mas não é ele diz que é feito de cera de carnaúba se cair no chão ele quebra aqui já tem o cantor não é o Michael Jackson nem o Roberto Carlos e é um cantor de mais de 100 anos só tem uma música a cada lado se cair no chão ele já quebra toca nesse aparelho aqui e no gramofone essa é uma grafonola surgimento aqui do alto-falante e da agulha tá vendo aqui o alto-falante na minha mão e a agulha aqui debaixo aqui também o pessoal vai no arroz e feijão a manivela tá aqui e o baile continua garantido não importa onde é era um tocar aqui e a outra turma lá dançar ou dormir vamos botar uma musiquinha mais animada aqui isso é uma grafonola mais de 100 anos o disco cera do carnaval e uma musiquinha de carnaval ok vamos agora em frente entrando no disco dividido entrou o plástico entrou mais música de cada lado mais qualidade de som mais aparelhos tocando e lógico o acesso a mais pessoas aqui uma pequena vitrola da Philips e um cantor conhecido por nós quem é o cantor? Sérgio Reis muito bem Sérgio Reis cantor do Brasil e do mundo paralelo ao vinil o pessoal entrou a fita cassete quem não se lembra de ter namorado escutando uma fita cassete e a caneta na mão para enrolar fita rapidamente a entrada do CD depois entrou DVD pendrive cartão de memória e por aí afora e agora o que fizeram de 30 anos para cá juntaram tudo isso nosso dinheiro nossos negócios e a nossa impressão digital e botaram dentro desse aparelho que se chama celular o meu já está no museu e acredito que de vocês é questão de tempo na minha mão as válvulas pessoal vão usar antigamente no rádio na televisão nas vitrola eletrola essa vitrola aqui chegou em Nova Trento década de 60 para 70 foi nossa só o meu pai mexia tanto nessa vitrola como nessa TV colorada tinha que ligar esperar e rezar para ver se vinha alguma coisa de repente não vinha nada antena era lá na rua no bambu espinha de peixe tinha um monte de filho um pouco cuidava da antena e um pouco assistia e na hora boa do beijo do tiro e do gol ela saia fora do ar o vento mexia a antena ligava a lambrenta uma vez para ela endoidada aí meu pai batia em cima para ela voltar ela não estava preocupada e algumas pessoas botavam bombril na antena e o bombril foi feito para lavar louça quem sabe fazia diferença depois veio uma tela aqui na frente para dar um colorido na roupa e foi um grande avanço e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto